O IGT é uma academia, você não só aprende, você se transforma, se constrói como gestoroterapeuta a partir de tudo que tem a possibilidade de vivenciar lá dentro. Eu falaria também o quanto eu admiro os profissionais que eles são, pela forma como eles conduzem os seus trabalhos na relação com o outro, na forma respeitosa e ética também. E além do amor que eles deixam transparecer no exercício da produção deles. Então isso é tudo muito bonito e a gente também bebe um pouco não só dessa experiência, mas disso que eles proporcionam, desse amor que eles compartilham. Eles não só ensinam, eles também aprendem com os alunos, isso é bonito. Obrigado.